Um deitado em cima, olha só, a realidade do gato, é muita folga, já deu um massagem na minha bunda, Catarina, e agora o meu amarelo dormindo aqui, esse filho da mãe, né? Tá dormindo, cansado, parece que trabalhou pra casa, trabalhou mais que eu, o seu da mãe, carregou cadeira, né? Então, tá cansadinho, tá cansadinho, isso aí. Olha lá, preguiça. Olha lá, ainda faz charme pro pai. Tá cansado, vou trazer uma poltrona daquela bonita pra tu, tá? Vai dar, vou trazer uma cadeira bonita pra tu, uma poltrona linda, né? Olha, sei lá, pujão, pujão, comecei assado, faz um churrasco e você. Então ele falou assim, não tá blocado, vai comer nada aí, não, vai não, filho. E Catarina? E aí, eu vou enxergar uma vez, gente.